A vida dessa pessoa aqui tá uma bagunça depois que você olha, vamos saber o que é que foi que aconteceu, vem junto com a gente. Você está no Clarividência Online, respira fundo, se alinha em propósito com a gente, que é muito importante, decretando nos comentários. E com essa energia a gente vai iniciar essa mesa, porque a vida dessa pessoa aqui que a gente vai revelar, inclusive com letra inicial, tá uma bagunça, principalmente depois que isso aqui aconteceu e tem ligação contigo. Vamos lá? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Pelo visto você cansou de ser besta, né? Você cansou de ser besta. Ninguém gosta de ser capacho de ninguém. Ninguém gosta de ser passado para trás. De perceber que não está sendo bem valorizado, não é mesmo? Sentir-se desvalorizado, sentir-se desmotivado pela falta de reconhecimento do outro para com você, não é? Então, depois que você assumiu a rédea e entendeu que você estava assim, em alguns casos, não desconsidero que estava realmente, estavam abusando da sua boa vontade e que você resolve, opa, se aqui não me valorizam, minha parte eu fiz, eu vou sair com dignidade. E é exatamente por isso que fica a bagunça lá, porque a pessoa, você, era o que fazia acontecer, você que tinha o controle da situação. É aquela pessoa que leva o louro da vitória, mas por trás tem toda uma equipe, eu tenho você, que era que fazia o maquinário acontecer e nunca era reconhecido. Então, meu amigo e minha amiga, eu vejo você com muita dignidade, se afastando, eu vejo você aqui realmente seguindo o seu caminho, seguindo a sua história, mas é nítido que nesse lugar, junto com essa pessoa, junto com essa oportunidade, você também aprendeu muito. Só que diferente de você, você não é ingrata e eu vejo você reconhecendo isso e fazendo dentro da medida do possível o que está ao seu alcance em reconhecer as pessoas que estiveram ao seu lado ao curso desse processo. Mas não vejo você retrocedendo ou voltando a viver essa situação, porque é pra frente que se anda. Então, meu amigo e minha amiga, a vida de alguém aqui está uma bagunça, porque você... Você tem essa energia do, ah, confiava em você de olhos fechados? Sim. A questão é que a pessoa... Você não podia confiar na pessoa, né? A pessoa podia confiar em você de olhos fechados, porque o seu você estava fazendo. A questão é que o inverso não era recíproco, né? Você não podia confiar nessa pessoa, até porque a prova está aí. Quem ganhava todo o reconhecimento, todo o holofote, até mesmo o maior porcentagem de ganhos era essa pessoa e não você. Então, chega uma hora que a gente tem que aceitar que aquele lugar não nos cabe mais. Fica a gratidão, fica o período de aprendizado, mas é preciso seguir em frente para a sua própria evolução. A bagunça vai ficar? Vai. Mas essa pessoa vai encontrar alguém tão competente quanto para poder aí tapar esse buraco momentâneo, tá? Também não pense que essa pessoa, nossa senhora, vai à falência ou nunca mais vai conseguir se reger. Vai sim. Rapidinho, coloca outro lugar também, tá? Então, não se martiriza e não deixa de crescer pela insegurança de achar que a pessoa vai se perder. Não vai, não, vai sim, ela vai se encontrar, vai dar um jeito, não se preocupa, tá? Mas é porque você não cabe mais nesse lugar. Você cresceu muito mais do que o lugar. Você ganhou uma projeção muito maior do que o lugar. Então, aqui é um sinal do universo falando, vai, voa, voa. Eu vejo pessoas aqui, tá saindo muito forte a energia de seguir carreira solo ou criar uma própria empresa, criar uma própria marca, criar uma própria identidade, tá? E você vai ser muito abençoado, pode ter certeza disso, tá? Porque tem a vitória, tem as bênçãos, tem entrada de dinheiro e tem bons investimentos. Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Deixa eu te falar, quem aí está tentante a gravidez? Quem está tentante, não apenas tentar, é ótimo, né? Mas não apenas tentante, está realmente aí em busca de ter um filho? Caminhos muito favoráveis, tá? E pede pra que você faça uma viagem com a pessoa amada, com o seu parceiro, né? Com a sua cúmplice aí, com o seu cúmplice nessa missão. Faça uma viagem. Saia um pouco desse cenário que você está hoje pra você desopilar e ficar mais tranquila, tá? Porque aí vai fluir melhor. Vamos ver as letras iniciais? Não, não quero engravidar, não. Não quero isso nesse momento da minha vida. Então solta, porque foi só uma energia que tem aqui na mesa que alguém aqui possa estar ouvindo. E tá aí. O amém já foi dado. Agora, quer facilitar? Faz uma viagem com esse ser amado. Ou programa algo diferente pra espairecer, desopilar. E deixar fluir mais gostosinho. Letra, vamos lá. Agora, voltando ao tema, tá? Aí sim, com certeza. A vida dessa pessoa está uma bagunça depois que vocês decidiram, né? Ter filhos. Depois que você, né? Mas é uma bagunça boa. É aquela transformação boa. O reconhecimento do amor verdadeiro. Conseguir realmente, né? Dar continuidade aos planos a dois de construção familiar. Como é entendido dentro da relação de vocês, tá? Então, também se encaixa aqui no tema pra aquelas que estão tentantes, ok? Ah, não tô tentante, não. Pode ser que escuche alguém na tua vida aí, nos próximos dias aí, nos próximos meses, que te estimule a pensar assim. A vida, ó, tá a todo momento em movimento. E a todo momento tudo muda o tempo todo. Letra, vamos lá, de tudo aqui que foi dito, tá? Temos um F, T, E, tenha fé sempre. Y, O, C, U, A, D, E, W. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado a todos vocês que estiveram aqui conosco. E a gente se encontra já já numa próxima tiragem. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.